O Centro de Evangelização Dom João Hipólito de Moraes, na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, foi sede da terceira edição do evento Secreto, Conferência de Adoração e Cura, um encontro promovido pelo apostolado São Rafael. A emoção tomou conta do lugar e as lágrimas caíram em meio ao testemunho de vida do padre Eliton da comunidade Betânia. Faz um ano hoje que eu recebi o diagnóstico da leucemia e hoje eu posso, estava acontecendo o secreto aqui, eu dei essa notícia, o secreto, o pessoal do secreto rezou por mim e hoje eu posso voltar e testemunhar a vitória de Deus sobre a minha vida. O secreto é uma oportunidade de aprofundar a amizade e a intimidade com Deus, experiência transformadora de cura e adoração. O nome secreto é justamente por causa daquilo que Jesus disse, quando você for orar ao pai, fecha a porta do teu quarto e no secreto ele vai te responder. Mas também é inspirado no pastorzinho Francisco Marto de Fátima, que chamava Jesus, que dizia que Jesus estava no secreto do tabernáculo. O apostolado de São Rafael é aquele que nos aproxima dos anjos. A missão do anjo da guarda, por exemplo, dos anjos, é estar entre os vivos aqui biologicamente na terra e os mortos que estão vivos no Senhor. Então eu vou falar sobre essa realidade de São Rafael, dos anjos, do nosso anjo, que permanece conosco até mesmo depois da morte. Ao final, os participantes expressaram o sentimento de se render ao secreto e tocar o sobrenatural. Amém.